Dana White anunciou hoje o card completo do UFC 304, o pay-per-view do dia 27 de julho, em Manchester, na Inglaterra. Nas lutas principais, deu a lógica. Leon Edwards vs Belal Mohamed, pelo cinturão dos meio-médios, e Tom Aspinall tentando defender o título interino dos pesos pesados contra Curtis Blades. Se conseguir, aliás, virar apenas o quarto campeão interino com defesa na história do UFC, se juntando a Renan Barão, Rodrigo Minotauro e Andrei Arlovski. Ah, Renato, Edwards vs Belal, beleza. Ninguém quer ver o Belal, mas depois de 10 vitórias seguidas, fica difícil negar o title shot. Agora, no peso pesado, a lógica não indicava o número 1 do ranking contra o número 2, seria o Gani? Sim, ainda mais porque Inglaterra vs França, como destaque em Manchester, engajaria demais. Só que pra quem acompanha de perto, sabe que o Gani tá gravando um filme, não tá treinando direito, e ainda participa ativamente na promoção das Olimpíadas de Paris. O UFC também anunciou um Fight Night em Paris, logo após as Olimpíadas, dia 28 de setembro, e Gani é o principal chamariz, fará a luta principal com 100% de certeza. Então, acabaram fazendo um bem bolado pra acomodar todo mundo. Blades foi o último a vencer Aspinall e acabou de bater o malhadinho, merece. Gani não estaria pronto agora, e seus serviços são fundamentais apenas 2 meses depois. E Aspinall pode passar limpo a única derrota no UFC, e também não vai com a cara do Gani, que já recusou luta com ele antes. O resto do card é o seguinte, Mohamed Mokaev vs Manel Kap, a definição do próximo adversário do Alexandre Pantod, já campeão dos Moscas. Arnold Allen vs Giga Shikazi, valendo vaga no top 5 da categoria até 66kg. E Perry Pimblett enfrentando o seu primeiro ranqueado, Bobby Green, 15º no ranking dos leves. Calma que só aqui tem muita coisa pra desempacotar. Pra começar, o grande nome inglês que ficou de fora, se bobear a maior atração possível ao lado do Tom Aspinall, Michael Venom Page. A ausência, aliás, que reforça e muito a tese de que ele e Ian Garry se enfrentarão no UFC 303, dia 29 de junho, mesmo card de Conor McGregor vs Michael Chandler. Agora, e o Perry Pimblett, hein? Respondeu o desafio do Renato Moicano anteontem, meteu mó bronca e disse que apenas aguardava o contrato pra assinar. Das duas, uma. Ou ele já tinha fechado com o Bobby Green e ainda se imposou de valente online, sabendo que não enfrentaria o brasileiro. Manobra que, vamos combinar, é feia demais. Lembrem-se, Pimblett atestou em seu canal do YouTube pós UFC 300 que preferia enfrentar Moicano, mais popular e mais bem ranqueado do que o Green. Ou foi essa mutucada feia, ou até anteontem o UFC não havia lhe dirigido a palavra sobre o evento na Inglaterra e tudo mudou nas últimas 48 horas. Com o matchmaker ignorando o acordo verbal entre o brasileiro e o inglês nas redes sociais e forçando a barra pro escolhido ser aquele com menos demanda, Green. Só que ainda nesse segundo cenário, que soa menos provável, o Pimblett poderia ter batido o pé e exigido o Moicano. Porque o UFC precisa dele nesse card da Inglaterra. Ele tem força pra isso, pra pedir. Vou dar o benefício da dúvida pro cara, mas que é estranho é, no mínimo, no mínimo, não fez a questão que havia demonstrado publicamente. Agora, a preferência da empresa pelo Green faz sentido por três motivos. Um, com ele há uma verdadeira troca de guarda. São oito anos de diferença entre os dois. Você não precisa matar o Pimblett ou o Moicano. Eles podem crescer paralelamente e se enfrentam lá na frente. Dois, falando de ranqueados, esse é, de longe, o casamento mais acessível barra favorável pro inglês. Pimblett é grappler. Sua força reside justamente no ponto mais fraco do Green. Já o Moicano também é grappler. Anularia logo o ponto mais forte do garoto. Três, vencendo o Moicano, Pimblett viraria top 10, sendo obrigado a entrar no moedor de carne. Minha impressão é que o UFC quer ir o mais devagar possível com ele. Tá começando a pegar adversários de nome, mas é Ferguson, Bob Green, fim de carreira, passinho de bebê. O que é verdade é que acelerando é capaz de estragarem o brinquedo de uma vez por todas. Boicano reagiu nas redes sociais em bom espírito. Abre aspas. Nem um pouco surpreso, irmão. Pra ser honesto, é uma luta boa e faz sentido. Meu xará não vai sair dessas de mão abanando. Pelo barulho que tem feito, deve acabar com o sétimo do ranking. Benei o Dariush. Só que aquele negócio, né? Se os rankings não servem pra muita coisa e esse é o jogo da tensão, fazer barulho num grande palco sempre valerá mais. Em outras palavras, ser o primeiro a surrar o Pimblett logo na Inglaterra, certamente traria mais repercussão do que ser mais um a bater o Dariush em uma fase. Enfim, não foi a escolha dele. Então, vida que segue. Agora, se a composição desse card em Manchester foi uma má notícia pro moicano, Jailton Malhadinho pode dizer o contrário. Se liga só. Só há uma ação possível pro vencedor de Tom Aspenal versus Curtis Blade, que é esperar o resultado de John Jones versus Steve Mjotic, que rola só em novembro. Porque ou os veteranos aposentam e o campeão interino é promovido a linear, ou haverá unificação em 2025. Então, com quem diabo, o Cyril Ghani vai fazer a luta principal do UFC Paris no final de setembro. Só há duas opções. O vencedor de Malhadinho versus Romanov, que lutam em 14 dias no UFC 302, e lá na Stake.com o brasileiro é favorito na proporção de mais de 3 pra 1. Ou o vencedor de Sergei Pavlovich versus Alexander Volkov, que se enfrentam no final de junho na Arábia Saudita. Beleza, os russos são mais bem ranqueados. Teriam prioridade. Mais um, Rússia e França hoje são inimigos declarados. Como tá a situação dos passaportes e dos vistos? O vencedor entra em Paris? Dois, em mais de sete anos de UFC, nem Volkov e nem Pavlovich lutaram duas vezes numa janela de três meses. A frequência de ambos é baixa. E três, Volkov e Pavlovich vão trocar porrada em pé. Malhadinho e Romanov são grapplers. É maior a chance dos dois primeiros se machucarem. O que quero dizer é, com uma boa vitória no UFC 302, Malhadinho pode garantir passagem de primeira classe pra França e fazer um Tyrell Eliminator contra o número 2 do ranking, sujeito alérgico a quedas. Então esse UFC Manchester foi uma verdadeira bênção pro baiano. Mas claro, essa é apenas a minha leitura, os meus dois centavos do UFC 304. O que vocês acharam desse grande anúncio de hoje do Danawad? Ficaram com inveja, né? Comparando o pay-per-view deles com o nosso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar sendo indicado no menu lateral no YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre o retorno imediato de José Aldo ao UFC. O não dito a Netflix, ao Mike Tyson, e como ele pode acabar enfrentando o TJ de La Chó, Domini Cruz ou Henry Cerrudo, ainda esse ano e no Brasil. Clica no link aqui do lado pra entender tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.